Música 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 Eu não quero saber o que você tá falando, eu não conto com vitórias, eu só conto com minha trajetória, eu só conto com a minha história, nunca te ganho na vida, só que isso não acontece de novo, se o raio não cai no mesmo lugar, hoje eu me trazer a sorte para o povo. E eu tô na paz rima, no ponto para deslizar, você tá achando que é bom, na minha frente, mano, você me pá, no meu simul, rapá, pá, pá, porque na rima engada, foda-se se você me ganhou, eu venho pra leste, para de buscar na sua casa. E eu não quero saber a diferença, eu tô íntimo, até porque, tá no hospital, seu estado, ele é crítico, até porque você tá vendo o que você pede, no vestígio eu não vou, sou muito forte, mas vira notícia, e o negrão é que publicou. É, eu tô dizendo que se acabou, se acaba com o tempo, mas hoje é essa ação com o seu coração, que o negrão é esse sentimento. Essa é a história de um ano que te chamava, mas não deixava, mas não deixava. Essa é a história de um ano que te chamava, mas não deixava. Aê, aê, quer me buscar na minha casa, Lecroy, pelo amor, eu colei lá na sua e taquei o terror, um dia da caça e o outro do caçador, lancei a óculos em medusa e virei um pesador, você sofreu a batalha no norte, porque eu fui te buscar na sua casa na norte, e sou eu na corrida, R1 contra forte, é o Ayrton Senna versus Valentino Rossi. Quem tem que a bota na curva, em campo os meus parceiros podem pedir ajuda, na real eu sou o Ayrton Senna, que o jogo não usa, que eu tô fazendo triste até em dia de chuva. Ação! Terceiro! 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 Lecroy, começa o terceiro round, vocês fingiram então, grita de vocês. Quem quer batalha boa, grita o quê? Sabe! Aê! Aê! O Gerard, eu sei que você tem aquele. Mas só se Gerard levanta a mão, você não sai não, cachorro. Não vai não? É! Só se Gerard levanta a mão! Aê! 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 A batalha do Itaquerão e nós é fiel de deixar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Nós é criança do DL pisando em qualquer lugar Ou vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Fizendo o UOU Vamos parar É parar, é parar Então vamos lá fazer essa tal de promisação Porque você sabe que o moleque é danante Se a mente é um milhão E a mente ela vai cumprindo até com o coração Porque você pode estar se leirando na curva Mas você trocou com um caminhão Você perde, mano, você é tão ruim assim Até porque você está vendo que na batalha Mano é o caldo seu fim E como eu tenho como a pedra no sapato Ou como a pedra no rim Você é valente no rosto Pera que o rosto não é tão valente assim Eu sim sou valente Sou um moleque monstro Sou filho de serpente Mas você entendeu? Porque aqui eu sou sagaz Na ponta mão da vida eu estou acelerando mais E esse cara aqui, ele acha que arrasa Leicóis, aqui na minha frente você rasa Você citou a norte, agora você se atrasa Você está na zona desse e eu estou me sentindo em casa Você está na zona desse e eu estou me sentindo em casa Eu estou me sentindo em casa Você está na zona desse e eu estou me sentindo em casa Você fala que eu sou valente Meu nego não se esqueça Eu sou valente Estou com um black de fogo A senhora vai baixar na sua cabeça Você não tem uma com black de fogo Quer citar o nome de um cara Que nem está aqui no jogo Você não entendeu Que a derrota se conforme Hoje o tapete tag bem-vindo É de retorne É de retorne Até porque você não é sagaz Você quer pegar o tatuário Porque você disse que era pra você lá ver mais Ah, essa é a nossa diferença Mano, porque eu faço minha vida Na verdade o tapete vai ser você Da partida de entrada e saída Da partida de entrada e saída Mas você que é o tapete Nessa minha corrida Peguei a rotatória Porque eu estou na pista Da reta conha de um carro Da curva o motorista É de retorne É de retorne Da Brasilândia Vocês É Porque no pitman Você mostra que você dá ânsia Essa aqui é a nossa diferença Porque você não faz improvisado Você não é tapete ou capete Porque eu já tinha um partido em pedaço Partiu em pedaço Eu vagabundo Me partiu em pedaço E joga pula D-R-C-Hop Pra todo mundo Eles se tomaram os manos Um, dois, três Vai, faz a fila Em meio de cada vez Som, 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 som Som, som, som Som, som, som Cripo, cripo Vamos que vamos Zona Leste Aê Batalha pesadelo Do Sistema Ceto Som, só passa Barulho para quem gostou Do Cria da Norte Das Imas de Legrão Barulho para quem gostou Do Cria da Norte Das Imas de Legrão Matheus para a próxima fase Mas muito...